Olá, muito boa noite. Chegamos a sexta-feira, 7 de agosto, até encontrar com seu SBT Brasil, as notícias mais importantes de todo o estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Na tela, os destaques de hoje. Tribunal de Justiça manda soltar ex-secretário estadual de saúde. Edmar Santos teria apresentado provas contra Witzel. Polícia prende o homem apontado como chefe do tráfico de drogas de comunidade da Zona Norte do Rio. Houve confusão entre moradores e policiais. Em bandeira vermelha, Nova Friburgo autoriza a abertura de comércio na véspera do Dia dos Pais. E ainda, Macaé, a primeira cidade do estado a entrar na faixa verde do grau de contaminação do coronavírus e anuncia a retomada total da economia na próxima semana. É notícia, é agora no seu SBT Cidade. Então, vem com a gente. Vamos abrir a edição de hoje falando desse assunto. É que a polícia prendeu um homem apontado como chefe do tráfico de drogas do Salgueiro, que fica na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. Com Alexandro da Silva Figueiredo, foi encontrado também um fuzil. Durante a prisão, houve confusão entre moradores e policiais. Bate-boca, gritaria e logo em seguida, muitos tiros. Este policial chega a atirar para cima para dispersar a confusão. Moradores fizeram um protesto e impediram a passagem do buildado da polícia. Policiais faziam patrulhamento de rotina quando receberam informação de que Figueiredo estava escondido atrás de uma casa na localidade conhecida como Beco dos 70. Segundo os policiais da UPP do Salgueiro, eles foram recebidos a tiros e houve confronto. Contra Figueiredo, havia quatro mandados de prisão e oito anotações criminais por tráfico de drogas, corrupção de menores e homicídio qualificado. Durante a ação, a polícia apreendeu um fuzil, munições, drogas e dois telefones celulares. Em nota, a polícia militar disse que criminosos dispararam contra os agentes em represália à prisão de Alexandro da Silva. E que as imagens que mostram a confusão dão apenas uma visão parcial dos fatos. Me conta o dia que o Rio de Janeiro não registra, vamos colocar ao invés do dia, a semana, a semana que o Rio de Janeiro não registra uma cena como essa aí que a gente está vendo, né? É, operação de polícia em comunidade, é troca de tiros, né? Muitas das vezes acontece enfrentamento aí entre moradores e policiais, agentes de segurança. Essa é a realidade do nosso Rio de Janeiro, infelizmente. A gente vai para um rápido intervalo, não é isso? Daqui a pouquinho tem outras notícias com imagens de onde? Resende! Reconheceu a cidade? Fica lá no sul do estado. Alô, resendenses! Abraço carinhoso! Tá certo então, vamos seguindo. Olha o WhatsApp na tela, daqui a pouquinho tem a sua denúncia. E no dia em que a Lei Maria da Penha completa 14 anos, no caso hoje, né? 7 de agosto, não faltou violência contra a mulher pelo estado, infelizmente, né? Olha, em Campos, os Goitacazes, um crime bárbaro. O corpo de uma mulher foi encontrado decapitado às margens da BR-101, na altura de travessão, até o meio dessa tarde, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima, que aparenta ter entre 45 e 50 anos, ainda não havia sido identificada. A mulher usava um vestido, estava com as pernas amarradas com uma fita adesiva. Olha, cenas horríveis que a gente recebeu aqui, nem vamos mostrar. A delegacia de Guaruz está investigando esse caso bárbaro, né? Agora, do norte do estado, a gente sobe a serra, na região serrana, um homem de 45 anos foi detido em Nova Friburgo nesta quinta-feira, após agredir a companheira dele com socos no rosto. O caso aconteceu próximo ao conjunto habitacional Terra Nova, no distrito de Conselheiro Paulino. De acordo com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o agressor já tinha passagens na polícia por ameaça e lesão corporal. Bem, foi a própria vítima, de 35 anos de idade, que fez aí a denúncia contra esse agressor e aí ocasionou a prisão dele em Nova Friburgo. A mulher contou à polícia que o marido, ele costuma beber todos os dias e que, além dos socos no rosto, recebeu também ameaças de morte. Somente em julho, a Delegacia da Mulher de Nova Friburgo realizou 10 prisões em 14 dias, corridos, sendo 5 em flagrante por violência contra a mulher. Agora, de acordo com o mapa da violência de gênero, 76% das vítimas de violência física no estado do Rio são mulheres, né? Olha que situação. E olha, a advogada Raquel Seródio, que é especialista em direito da família e defesa da mulher, destaca a importância da mulher não se calar diante de qualquer ato de violência e buscar ajuda, que é muito importante. Vamos ouvir. É muito importante para uma mulher inserida em contexto de violência, peça ajuda na sua rede de apoio, que denuncie. Se não for violência física, que junte provas, que junte documentos, que fale com a sua rede de apoio. Se for violência física ou sexual, que procure imediatamente um hospital e depois uma delegacia especializada. Se não houver delegacia especializada na cidade, é importante que vá em qualquer delegacia. Hoje, no Brasil, nós ainda temos 91% das cidades sem delegacia especializada. O que faz com que a gente perceba que a gente ainda tem muito que correr atrás de políticas públicas para o enfrentamento da violência doméstica e para a garantia dos direitos humanos das mulheres. Dado o recado, a doutora lhe disse tudo, está aí a opinião de uma especialista, não se care diante de qualquer tipo de violência. Esse é o recado aqui do SBT Cidade para você, mulher, neste dia 7 de agosto, quando a Lei Maria da Penha completa seus 14 anos. Vamos para esse assunto. O comerciante é preso na capital, suspeito de estuprar a sobrinha por mais de uma década. Olha aí. A vítima relatou que sofria os abusos desde os 4 anos de idade. Quem denunciou o caso, a polícia, foi a própria esposa do autor do crime. A Fernanda Becker tem os detalhes. Põe no ar. Senhor Rogério, nós somos da 26ª Delegacia de Polícia. O senhor está sendo conduzido até a sede da 26ª Delegacia em Todos os Santos, no Meier. Aparentando muita tranquilidade, Rogério Lomenha da Mota, de 49 anos, foi preso ontem à tarde no apartamento onde mora. Nós estamos com um mandado de busca e apreensão aqui na sua casa. Foi encontrada essa arma de fogo no seu poder, no seu quarto, e lá o senhor vai prestar esclarecimentos, ok? Ele é suspeito de estuprar a própria sobrinha por mais de uma década. Rogério foi preso nesse condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O Rogério ameaçava com uma arma de fogo para que não expusesse o fato à família. Cumprindo hoje de manhã, um mandado de busca e apreensão e a prisão com sucesso. Quando prestou o depoimento, Rogério negou o estupro. Disse que mantinha relações sexuais consentidas com a sobrinha, por isso ele não considerava abuso. O detalhe é que a menina tinha apenas 4 anos quando as agressões começaram. E só pararam quando ela completou 15. E na cabeça da menor, ela achava que isso era normal, porque ambos tinham amor. Quem denunciou o Rogério foi a própria esposa, que desconfiada da atitude do marido, começou a investigar por conta própria. Ela tinha percebido isso através de busca no telefone do próprio. E que no procedimento, ela conseguiu verificar que no computador do mesmo, havia cenas até piores de sexo praticado com a sobrinha. A gente estava falando de violência contra a mulher, falei também a violência contra a criança e o adolescente, né? É um vagabundo da pior espécie, tem que jogar na cadeia, trancar e jogar a chave fora. Como é que um cara desse, um crápula desse, pode retomar o convívio e a sociedade? Não tem condições. Ei, meu Deus do céu. Vamos falar desse assunto, né? O deslizamento de uma encosta nesta madrugada no Morro da Mangueira atingiu 12 casas, pelo menos. Uma delas ficou totalmente destruída. Ninguém ficou ferido. Ainda bem, a reportagem é do Daniel Pela Firme. Veja só o que houve lá. O deslizamento de terra aconteceu ainda durante a madrugada. Esse homem, que realizava uma festa de aniversário bem na esquina, foi um dos primeiros a chegar no local. Do nada, a gente escutou um barulho tremendo. Quando a gente foi ver, o barranco desceu. Em questão de três segundos. Foi algo muito rápido. Pela manhã, foi possível ter uma real dimensão da destruição. Lixo, terra, árvore, pedra, desceu tudo da encosta. Dois carros e uma moto foram atingidos. Entre eles, estava o veículo deste motorista de aplicativo, o ganha-pão dele. O peso maior poderia ter sido a vida, mas... Deus é mais forte e a gente conseguiu sair fora. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 12 casas foram atingidas pelo deslizamento de terra, sendo que uma delas ficou completamente destruída. Ainda não se sabe ao certo o que causou esse incidente. Mas existe a suspeita de que tenha sido um vazamento de água. E essa suspeita é bem plausível. Afinal de contas, segundo os moradores, essa água que a gente vê correndo aqui, rua abaixo, vem daquela encosta. Os moradores dizem que essa água frequentemente corre, encosta abaixo. Não vamos interditar nada. Quem vai determinar isso é o trabalho dos técnicos, técnicos engenheiros e geólogos. Eles é que vão determinar se haverá necessidade de interdição ou não. Funcionários da Conlurb, da GeoRio, da Defesa Civil, além de bombeiros, ainda trabalham no local para remover todo o túnel. Foi constatado também que tinha um pouco de lixo nesses escombros desse solo que se deslocou. A população, que esse exemplo, que graças a Deus não teve vítima, sirva para que a gente tenha precaução com os outros. Lixo no lixo. A gente disse que não tinha feridos. No caso, houve uma família que ficou presa, inclusive, soterrada, mas ferimentos leves, todo mundo passa bem. Eu fico imaginando o seguinte, olha que bomba relógio que é essa região da Mangueira, e que são também todas as comunidades do Rio de Janeiro que estão em regiões de morro, né? Pensa bem, não houve nem chuva, apenas o rompimento ali de um cano, né? Que estava vazando água e causou esse desmoronamento. Numa chuva forte, imagina o que acontece. E agora tem você aqui no SBT Cidade, através do nosso WhatsApp. A gente mostra que a sua denúncia cobra uma solução. Olha aqui embaixo o WhatsApp. Moradores de Volta Redonda se queixam do fechamento das clínicas dentárias do município. Segundo a denúncia, uma das unidades que fica no Jardim Tiradentes está desativada e os moradores ficaram sem atendimento odontológico. Vamos ouvir o que diz o morador. Veja aí. Quase 4 mil famílias que precisam dessa clínica dentária. Desveldere, Vila Rica, Jardim Tiradentes, Casa de Pedra e Siderops. Todos precisam dessa clínica odontológica aqui. É, dá pra ver ali, né? O ambiente está até meio largado, já está fechado há um tempo, pelo menos nas imagens, dá pra perceber isso. A gente tem resposta aqui porque a população não pode ficar sem atendimento odontológico, né? Não é todo mundo, né? O Prefeitura de Volta Redonda, o Samuca, né? Que é o prefeito, né Samuca, né? Todo mundo tem dinheiro pra pagar um dentista. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde informou, por meio de nota, que apenas os procedimentos eletivos foram suspensos por conta da pandemia da Covid-19. Agora, as clínicas já começaram a ser readequadas pra poder retomar esses atendimentos, como o COC Santa Cruz, né? Todos os atendimentos emergenciais continuaram sendo realizados, normalmente, segundo a Prefeitura, no Cais Aterrado e também na UPA de Santo Agostinho. A nota não fala nada sobre a desativação dessa clínica ali no Jardim Tiradentes, né? Falou ali como é que está funcionando o esquema, mas a gente tem a denúncia do fechamento de uma clínica, enfim, né? Tiveram oportunidade de se explicar sobre esse caso. A gente faz mais uma parada, vai ser aonde agora, em qual cidade? Olha aí, município de Rio das Ostras. Alô, Rio Ostrenses, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, vamos em frente. Ainda tem assuntos pra dividir com vocês aqui. Ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, é solto após decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ele teria apresentado aí provas contra o governador Wilson Witzel em acordo de delação premiada. Pois é, vamos saber o que está acontecendo? Roda o VT. Menos de um mês após ser preso por irregularidades em contratos milionários assinados para o combate à Covid no Estado, Edmar Santos deixou a unidade prisional da Polícia Militar na noite desta quinta-feira. O ex-secretário, que é coronel da PM, saiu da cadeia acompanhado de advogados e preferiu não falar com a imprensa. A ordem para soltar Edmar partiu do Superior Tribunal de Justiça, a pedido da Procuradoria-Geral da República. O órgão afirma ter reunido elementos que colocam o governador Wilson Witzel no centro de um esquema de desvios de verbas na área da saúde. A delação premiada, que ainda está sendo analisada, também pode atingir o presidente do Partido Social Cristão, Pastor Everaldo, e três deputados. Edmar Santos havia sido preso no dia 10 de julho em seu endereço residencial em Botafogo, durante a operação Mercadores do Caos. Na ação, foram apreendidos oito milhões e meio em espécie. O Ministério Público não revelou a origem da quantia que teria sido entregue por um investigado. Há suspeitas de fraudes em contratos firmados sem licitação para compra de respiradores, oxímetros e contratação de leitos privados. Segundo as investigações, o governo do Rio gastou um bilhão para fechar contratos emergenciais durante a pandemia. É, meu amigo, está aí muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Muita água. Vamos ver quem são os verdadeiros culpados pela pouca vergonha na Secretaria de Saúde durante essa pandemia, né? O Estado começou fazendo medidas de lockdown, se mostrando a favor da população, querendo proteger, e aí depois mergulhou na corrupção, né? Eita, vergonha. Outras notícias pelo Estado. Vamos lá, então. Roda a vinheta. Vamos ao nosso giro. Em Guaba Grande, um casal foi preso em flagrante, suspeito de manter um ferro velho com peças de carros roubados. A captura aconteceu na rodovia Amaral Peixoto. Houve perseguição. Diversas peças de veículos, além de um motor, foram apreendidos lá e levados para a delegacia de Araruama. No interior do Rio, várias cidades estão ampliando as medidas de flexibilização. Em Volta Redonda, as academias de ginástica retomaram as atividades essa semana, respeitando normas de saúde e regras sanitárias diferenciadas por causa da pandemia do novo coronavírus. O aluno, por exemplo, deve fazer o agendamento prévio para não haver aglomeração. Só é permitido um usuário a cada quatro metros quadrados. Nova Friburgo, que retornou a bandeira vermelha essa semana, de maneira menos restritiva, lá permitindo o funcionamento do comércio, das indústrias, bares e até academias, mas em períodos mais curtos, vai permitir, de maneira excepcional, a abertura do comércio neste sábado, por causa do Dia dos Pais. Foi publicado, na manhã de hoje, um decreto municipal permitindo o funcionamento das lojas de meio-dia até as seis da tarde. Mas só amanhã, o município retornou a bandeira vermelha, porque no início dessa semana, houve um aumento de 52 novos registros de coronavírus em apenas 24 horas. Em Rio das Ostras, a Secretaria Municipal de Segurança Pública vai fazer aí uma ação de fechamento das orlas da cidade neste fim de semana, para evitar aglomerações nas praias, que terão os acessos bloqueados. Somente moradores e comerciantes terão acesso às áreas interditadas. Em Arraial do Cabo, um decreto municipal publicado também esta semana, instituiu a bandeira amarela, autorizando a volta de atividades de lazer em algumas praias da cidade. Está permitida por lá a atuação parcial de ambulantes nas areias, a volta parcial também das atividades turísticas e dos contratos de locação. Mas só entram na cidade moradores, prestadores de serviços e turistas que comprovem hospedagem no município. E o destaque é para o município de Macaé, que entrou na faixa verde do grau de contaminação do coronavírus, que é o menor desde o início da pandemia. A cidade é a primeira do Estado a entrar nesse nível de classificação e uma nova etapa de flexibilização de atividades será iniciada na próxima semana, com a reabertura total de bares, restaurantes, academias, shopping centers, igrejas e templos religiosos. Esse foi o nosso giro de notícias. Mas não vou embora antes do nosso giro de abraços. É claro, você que está aqui com a gente. Alô, Dirlei Santos, de Levigas Parian, Dani, de São João da Barra, João Carlos e também tem o Josué, de Engenheiro Pedreira, lá em Japeri. Abraço para a galera de Japeri. Maria Isabel e também o Luiz Fernando da Penha, lá em Campos, Goitacaz, Maria Isabel, isso aí. Lá em Campos tem também o Antônio de São Lourenço em Natividade e a Marcelina também de Campos. Tem a Marlene, o Jonas, o Jair e o Arlen, Gilberta e a Fátima de Itatiaia, a Aline de Teresópolis e a Lorena Brum de Macaé, que está fazendo aniversário. Parabéns, Lorena! SBT Brasil já bate a porta, continuem ligados. Segundona, voltamos. Ótimo fim de semana. Até segunda. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto